Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente do PTB, deve sair do hospital e voltar para a cadeia. Foi o que determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Médicos afirmaram que o deputado está em condições de receber alta e, segundo Moraes, a prisão preventiva de Jefferson é imprescritível para manter a ordem pública e garantir as investigações. E você, o que pensa sobre isso? É uma perseguição política injusta? Ou o ministro do Supremo Tribunal Federal tem razão? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!